e jantamos aqui agora na praça de aragaço goiás aqui né e o monumento que o prefeito fez né aqui a garça a gente mostra pra vocês aqui ó a garça que ele fez muito legal a arara e olha a arara também ela é bem grande essa arara a gente tava lá no anel viário né mas agora nós estamos aqui na praça na praça aqui e também isso aqui é mais uma obra que o prefeito fez né ficou muito bacana gente ó a arara aqui ó mostrar pra vocês aqui a arara e ela é bem grande ela é bem grande e aí a garça também e agora eu como eu falei eu vou dar uma olhada no rio araguaia tomar um banho lá no araguaia no rio araguaia já é 6 horas da tarde agora é 6 horas da tarde né mas vai dar tempo de dar uma olhada aqui também né gente as crianças brincando aqui no parquinho a gente vai descer aqui agora aqui ó é a avenida do beira rio né aqui é muito legal aqui é arara aqui é arara gaças goiás e olha lá o crema ali ó eu amo arara gaças né arara gaças goiás agora gente Está muito legal Só que está precisando da chuva, né? Está chovendo um pouco E A gente é morador daqui também, né? Aqui tudo é natureza, gente A enxurrada passou forte aqui, ó A enxurrada passou aqui fazendo Uma clatera aqui E vamos tomar um banho no rio Araguaia Agora, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Como é que está aqui? Aqui é a Aragaça dos Goiades Tem muita gente aqui já Nossa, tem um buraco aqui grande Olha o tamanho desse buracão aqui É por causa da chuva, né? Aqui é a areia Gente, aqui, olha Tem muita gente ainda Curtindo as águas do rio Araguaia Lá na frente tem um caminhão lá Recolhendo Algumas coisas também, né? Ou não? Não, está aí tomando banho Olha lá, muita gente tomando banho Ali tem umzinho ali tomando banho também Olha lá, a mulher e a mina Os cachorrinhos ainda estão tomando banho também Gente, aqui é muito legal Olha os cachorrinhos Olha lá, gente Olha A coruja está braba Porque o cachorro está andando aqui E a coruja está atacando eles Né? Olha lá Vamos dar uma olhada aqui Eu vou agora Vou tirar essa roupa minha aqui Eu vou entrar dentro do rio Araguaia Vou tomar um banho também, né gente? Ok?